É um prazer estar aqui para anunciar uma mulher incrível que já quebrou todos os limites e foi oito vezes campeã mundial de um dos esportes mais extremos do mundo, o mergulho em apneia. Aprenda com ela como disciplina e treinamento fazem a diferença em um momento de crise. Carol, vem pra cá! 60 metros seria um prédio de 20 andares. A essa profundidade, eu tenho uma mudança fisiológica muito grande em que não existe nenhum outro esporte, que é chamado, na nossa linguagem do mergulho, de blood shift. É uma mudança circulatória pelo efeito da pressão que faz com que a circulação do sangue se direcione para o tórax